Olá, você está na sua rede Mundo Maior de televisão e na sua rede Boa Nova de rádio, e o programa é Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados. O primeiro e-mail pergunta se pessoas espíritas também podem ser arrogantas e vaidosas. É uma irmã nossa. E ela diz, querido Adão Nonato, gostaria de saber por que alguém que estuda, que pratica e sempre compara essas uniões espíritas, pode acabar caindo na vaidade, na arrogância, de achar que é superior às outras pessoas. Como isso poderia acontecer se ela estuda todos os preceitos do Espiritismo? Oh, minha querida, você pergunta se alguém que é espírita pode ser vaidoso e arrogante. Graças a Deus pode. Imagine você se não pudesse. Você quer saber quem são os líderes nos centros espíritas? Eu vou só brincar com você um pouquinho. Às vezes as pessoas dizem assim, Adão, como é que você sabe tanto sobre o que os espíritos inferiores fazem? Você sabe o pensamento deles, sabe o que eles pretendem? Você conversa com eles quase que de igual para igual, você sabe direitinho tudo o que eles querem fazer? Eu falo, olha meu filho, minha filha, o meu filho, né? É que eu fiz um curso de PHD lá no umbral. Você pensa que a gente vem de onde? Todos nós passamos por lá. E acontece uma coisa muito interessante, minha querida. No livro que eu aconselharia você a ler, aconteceu na Casa Espírita. O Centro Espírita tem uma porção de trabalhadores. O Centro Espírita tem um dirigente. E esse dirigente do Centro Espírita, ele tem alguns espíritos obsessores atanasando a vida dele. O diretor de doutrina também. O diretor do Centro Espírita é o Castro. O diretor de doutrina é o Israel. E eles têm lá os seus obsessores. Os outros trabalhadores também têm obsessores. E todos estão lutando e lidando com seus irmãozinhos do passado. Que esse é o objetivo de uma Casa Espírita, fazer essa reunião. As pessoas se encontram. Vão tentar fazer, vão fazer um esforço muito grande para fazer um reajuste. Muitas vezes são adversários de vidas passadas. Que se encontram ali. No plano material e no plano espiritual, também os adversários se aproximam. E se aproximam para quê? Na intenção dos adversários, é para destruir aquele que está querendo caminhar. Na intenção do plano espiritual superior, é para que aquele que está tentando caminhar na senda da virtude, ajude aquele que está querendo desestabilizar. Então, como é que a coisa funciona? Aquele que está querendo desestabilizar, que é querendo tirar você do caminho, não vá na Casa Espírita, lá você seja maledicente, fale mal dos outros. Tudo aquilo que você não deve fazer, você acaba fazendo e se envergonhando de fazer. Aqueles que vêm para fazer, induzir você a fazer isto, no objetivo deles é esse, no objetivo do plano superior é deixa que ele vá lá, ele vai testar esse irmão ou essa irmã, ele vai se exercitar na virtude e vai fazer com que esse irmão que está querendo induzir ao erro também se transforme e se modifique. Pelo amor é o próximo que você vai aprender no centro espírita. Então, o Castro tinha os seus espíritos obsessores, o Israel tinha, os trabalhadores do centro tinham. Mas os trabalhadores do centro tinham um ou outro obsessor, dois obsessores. O Castro, que era o diretor do centro espírita, tinha dez obsessores. E com o trabalho que ele vai fazendo, com a dedicação dele ao centro espírita, chega o momento em que os obsessores são afastados, mas ele ainda está com cinco obsessores, que é muito mais do que o comum dos outros trabalhadores tinham. E com esses cinco obsessores, os obsessores já se aproveitavam de quê? Exatamente do autoritarismo do Castro. Ele queria fazer a coisa certa no centro espírita, o impor disciplina, mas com autoritarismo, quase que como um ditador. Mas ele foi trabalhando, trabalhando, trabalhando e exercitando a virtude até que chega um momento em que ele fala para o Israel, que é o diretor de doutrina. Vamos visitar a nossa irmã Márcia Boaventura? Porque ela foi afastada do centro espírita por causa do marido que ficou doente, enlouqueceu. E nós não sabemos mais dela, vamos conversar com ela. Vamos levar ajuda para ela, não pode estar precisando de ajuda. E aí eles vão visitar a Márcia Boaventura. A Márcia Boaventura era também trabalhadora do centro espírita, a mais perfeita das trabalhadoras. Ela era responsável pelo atendimento fraterno. E os obsessores, aqueles que queriam destruir o centro espírita, engendraram um plano para tirar a Márcia dali. Só que os asséclas do chefão, que era o Júlio César, o chefe dos obsessores, disseram para ele, olha, essa mulher a gente não encontra nenhuma fraqueza nela, vai ser difícil derrubá-la. E o chefão disse, mas vocês não sabem que ela tem um ponto fraco. O ponto fraco é o marido, é o amor dela pelo marido. E o marido, eles disseram, é, mas o marido é, ele bebe. E ela está fazendo o possível para tirá-lo da bebida. E o chefão das trevas disse, nós vamos fazer com que ele trabalhe para nós. Como, chefe, nós vamos fazer isso? Vamos levá-lo, porque ele não gosta do espiritismo. Porque os obsessores que estão com ele, aqueles nossos irmãos que trabalham com ele, fazem com que ele deteste o espiritismo. E ele usa para atacar o espiritismo as doutrinas evangélicas, o que os evangélicos dizem. Pois é, chefe, ele tem até uma tendência ao evangelismo. Exatamente, nós vamos levar-o para uma igreja evangélica. E ele vai começar a participar de um culto evangélico. Mas, chefe, se ele fizer isso, ele vai parar de beber. Ele vai parar de beber, mas vai tirar a mulher do centro espírita. Nós vamos fazer com que ele seja obrigado a tirar a mulher do centro espírita. E aí, o que fazem? Fazem o marido da Márcia, Boa Aventura, ir para o centro espírita, para uma igreja evangélica. A igreja evangélica, no livro, é chamado de Templo de Mamon. Há muitas igrejas, nós conhecemos muitos irmãos nossos, que são perfeitos. São pastores, maravilhosos, e que fazem a coisa com honestidade. Mas, alguns são realmente desonestos. Como tem desonestos em tudo quanto é lugar. Então, o Júlio César faz com que o marido da Márcia Boa Aventura vá parar numa igreja evangélica, da qual o controle era do Júlio César. E havia lá um espírito obsessor que dominava o pastor, que era o pregador. E o Júlio César vai até lá, e veja o diálogo que há. Vai até lá no dia em que as séclas do Júlio César haviam feito o marido da Márcia Boa Aventura ir parar naquela igreja. Ele queria uma igreja evangélica e foi parar naquela. E por quê? Porque os obsessores o levaram. E por quê? Porque naquela igreja evangélica, quem ia fazer a pregação ia ser o Júlio César. E o Júlio César então chega para o chefão das trevas, que estava tomando conta daquela igreja. E o que que acontece? Ele diz que ele quer fazer uma pregação naquele dia. Ele quer ele incorporar o pastor, não aquela outra entidade. Aquela entidade pergunta por quê, então ele diz que ele está querendo levar um camarada para o caminho errado. E conta a história do marido da Márcia. e o diálogo entre o Júlio César, que está querendo destruir o centro espírita, e aquela entidade que dominava a igreja, é muito interessante. O Júlio César diz, você está fazendo um bom trabalho aqui, não é? Que era dominar o pastor. E a entidade diz assim, ah Júlio César, não chega nem aos pés do que você faz. Aqui é fácil. Mas, obsedar espírita, controlar espírita para que eles façam o que a gente quer, isto sim é difícil. Porque os espíritas têm recursos que aqueles não têm, eles acreditam e pronto. Os espíritas estão sempre sendo advertidos pelo plano espiritual, pelos famosos representantes da luz. E nós muitas vezes ficamos sem força. Você, Júlio César, que trabalha isso, que observa a pessoa de centro espírita, você sim é que é o tal, você que é o bacana. E aí o Júlio César, na hora que o pastor vai falar, o Júlio César se aproxima do pastor e o envolve. E começa a falar, fazer a prédica, e de repente ele olha, faz o pastor olhar para o marido da Márcia Boaventura. E diz, e aqueles que têm em casa frequentadores de centros espíritas, aqueles que escolheram o caminho do diabo, do demônio e tal, e começa com uma violência muito grande, atacar o espiritismo. Esses irmãos que têm alguém na sua casa que frequenta essa doutrina herética e maldita, sempre estão caminhando pelo caminho do azar, do mal, nada que fazem dá certo. É preciso que se coiba a isto. E quando ele fala isto, com o dedo em riste, ele está olhando para o marido de Márcia Boaventura. e fala, o seu azar, olhando para o marido da Márcia, a sua incapacidade de fazer você ficar rico, de você não alcançar sucesso, olhando para o marido da Márcia, se deve a essa pessoa nefasta que você tem no seu caminho. É preciso que você a afaste deste caminho. E o marido da Márcia, dentro da alma dele, na mente dele, ele está falando, Márcia me paga. E não dá outra. Ele faz a Márcia sair de casa, sair da casa espírita. E ele que já estava trabalhando, de certa forma, com esse tipo de influência, ele começa a ficar cada vez mais influenciado por aquelas entidades da igreja. E depois ele começa a fazer preleções evangélicas no local de trabalho. Depois, dentro do metrô, tudo de uma maneira muito inadequada e inconveniente, até que ele é mandado embora do trabalho. Quando ele é mandado embora do trabalho, Márcia fica sabendo e pensa assim, Deus do céu, como é que vamos sustentar a família agora? Mas, pelo menos, ele vai receber as verbas recisórias. E é exatamente o que acontece. Ele recebe as verbas decisórias e está indo para casa. Aí as entidades se aproximam dele, as entidades do mal, e dizem, você precisa prestigiar a igreja. Faça doação dessa importância para a igreja, para que você tenha muito mais. Exatamente o que os pastores falavam lá. E ele passa e deixa tudo o que ele havia recebido na igreja. Aí, a Márcia começa a passar dificuldades. E, olha que interessante, entretanto, ela nunca decaiu da fé, sempre rezando, sempre ativa, sempre sintonizada. Embora não estivesse no centro espírita, era como se estivesse trabalhando. Porque os mentores estavam do lado dela. Sempre que acontece isso, o plano espiritual toma providências. Então, a Márcia estava nessa situação. Lá no centro espírita, de repente, o Castro diz para o Israel, o Castro é o presidente, aquele que ainda tinha cinco espíritos obsessores. Israel, nós precisamos visitar Márcia. Veja só, tinha que visitar a Márcia. Precisamos visitar Márcia para saber como é que ela está. E vão visitar a Márcia. Quando chegam lá, eles veem a Márcia, ela fica muito feliz com a presença dos dois irmãos. E depois, eles pedem para fazer uma prece e vão fazer uma leitura evangélica. E eles abrem a Bíblia. E caem numa das cartas de Paulo. Eles fazem uma prelição. A carta, se não me engano, é exatamente aquela que fala do amor, que é Coríntios 13, capítulo 13, versículos 13 e seguintes. E eles fazem uma prece. E a Márcia diz que quão grandes estão sendo as dificuldades dela. E aí, o Castro enfia a mão no bolso e tira uma importância, dizendo, irmã, essa importância é fruto das nossas economias. Lá em casa, gostaríamos que você pudesse usar disso aqui para você sair dessa dificuldade. Quando ele faz isso, do peito dele sai um jorro de luz e ele é envolvido pela espiritualidade superior. E neste momento, os cinco espíritos obsessores que ainda estavam com ele, são retirados. Eles ficam tão envergonhados que eles aceitam o encaminhamento para o plano espiritual superior. Veja, quem era o Castro, minha querida? Você pergunta se pessoas arrogantes e vaidosas podem trabalhar em centro espírita, ser dirigentes. Via de regra, quando você chega a dirigente, é porque tem muito a pagar. Veja o que está escrito no Evangelho, muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, você tem e quanto mais você erra, mas você também aprende, você também aprende. A vida é feita desse aprendizado. Aí, o Castro começa naquele momento a incrementar a desarticulação de todo o plano do Júlio César e destruir o centro espírita. Agora, vem a coisa mais importante. Quando está para terminar a história, todos os asséclos do Júlio César são resgatados. E quando são resgatados, sobra só o Júlio César, que volta para a cidade das trevas, onde ele era o chefão, e fica lá chorando no chão da cidade das trevas. Só que o Antônio, que é o mentor do centro espírita, reúne todos os trabalhadores e diz, temos que ir resgatar Júlio César. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, diz o mestre. Então, há uma ordem para que essa ovelha também seja resgatada. E vão todos para a cidade das trevas, que é no umbral. Chega lá e encontra o Júlio César e o Júlio César pressente a presença dessas entidades. Porque o Antônio quase que se materializa para fazer visível ao Júlio César. No plano espiritual também há essas diferenças energéticas e vibratórias. Então, começa uma sucessão de altos e baixos. Quando o Antônio fala, o Júlio César, que estava de joelhos chorando, ele se levanta e diz, são as entidades da luz que estão aí, vocês vêm me achincalhar e tal. E depois o Antônio pega e conversa com ele. Aí ele fica humilde, depois fica exaltado. Então, entra exaltação e humildade. Até que acontece uma coisa. importante, depois de muitos altos e baixos, o Júlio César acaba se entregando para aquela energia superior espiritual, porque o pai dele vai até lá. O pai havia sido o fundador do centro espírita. E a mãe também. E ele, Júlio César, estava daquele jeito porque ele não suportou que o pai tivesse dado atenção para outras pessoas, que ele queria toda a atenção para ele. Então, ele era um revoltado. Por isso ele estava lá no umbral e queria destruir a obra do pai. Quando o pai vem e conversa com ele, ele acaba ficando humilde e aceitando a reencarnação. Aceitando reencarnar. E aí a reencarnação dele já estava prontinha. Todo o planejamento já estava pronto. Ou seja, ele não participou da elaboração daquele projeto encarnatório. Por quê? Porque ele não tinha condições. Estava no plano espiritual inferior. E aí o pai disse que ele vai reencarnar. E quando ele estiver na idade casadoira, ele vai se encontrar com a Elvira, que era o espírito de uma prostituta, que no plano espiritual ele usava para desencaminhar homens. A Elvira também já tinha sido resgatada. Então, o que ele vai reencarnar é se casar com a Elvira. Essa mulher que era usada para desencaminhar homens. E depois eles vão ter dois filhos. E os dois filhos são dois dos assecos do Júlio César lá no plano espiritual inferior. Ou seja, você tem que encaminhar quem você desencaminha. E o pai diz, quando você crescer, meu filho, você vai ter dificuldade, porque desde cedo vai ter mediunidade. E essa mediunidade precisa ser assistida, amparada, direcionada. E desde cedo você vai começar a trabalhar em alguma casa espírita. E você vai receber de volta no seu caminho todos aqueles irmãos que você desencaminhou. porque você precisa reencaminhá-los, não é verdade? E aí o Júlio César diz assim, sozinho, meu pai, eu não vou conseguir. E o pai diz, mas eu estarei com você velando de longe. Por enquanto ainda não me é possível eu reencarnar para encaminhar você nessa encarnação. Mas eu ficarei de longe rezando por você e pedindo que Deus possa dispor para você uma alma caridosa que possa te receber como filho. Vira-se para o Antônio, que é o mentor do Centro Espírita e diz para o Antônio, Antônio, você pode me ajudar a rezar para que eu encontre uma alma generosa que possa patrocinar a reencarnação do meu filho? Porque eu estou ainda com muitas tarefas aqui no plano espiritual e não posso reencarnar a não ser daqui 600 anos. mas o meu filho precisa de evolução muito rápida. Agora, aí o Antônio diz assim, não se preocupe, meu irmão, o nosso centro está precisando de alguém no plano material que ajude nas lideranças a criar novas lideranças. Eu vou reencarnar e serei o pai do tesouro que você tem nas mãos. Então, o diretor do Centro Espírita vai encarnar para receber o Júlio César como filho. E aí, imagina o que vai ser desse pai, né? Que vai ter um filho que era chefe do umbral. Que vai ter dois netos que eram companheiros desse filho. E vai ter uma nora que foi como uma verdadeira prostituta na encarnação anterior. O que ela gosta mesmo é de ser usada, porque o Júlio César usava, para desencaminhar homens. Então, o Júlio César fica muito assustado com aquela encarnação que ele vai ter, da dificuldade que vai ter que enfrentar, e diz, olha, meu pai sozinho, eu não vou conseguir. O pai diz para ele, sozinho, você não vai estar. Nós estaremos do seu lado. E o que nós queremos, o que nós mais almejamos é a sua recuperação. A sua energização dos seus veículos. Você não pode continuar como você está. Aí, o Júlio César, quando pede para o Antônio, para que o Antônio ajude com as orações, para que o Júlio César encontrasse um pai que pudesse ajudar aquele pai que estava lá no plano espiritual a cuidar daquele filho. Aí o Antônio diz, não se preocupe, meu irmão, eu serei o pai do tesouro que você tem nos braços. Que era o Júlio César. O diretor do centro espírita vai reencarnar para ser pai daquele que queria destruir o centro espírita. É claro, se o Antônio vai reencarnar, pode ser que um dia o Antônio venha a ser diretor do centro espírita. Mas o que foi programado é que um dia o Júlio César ia ser diretor do centro espírita. E o pai diz para ele assim, você desencaminhou tanta gente, é importante que você encaminhe agora, é natural, não acha? E depois vem o oferecimento do Antônio para ficar como dirigente do centro espírita. Então nos nossos seminários, sempre que nós estamos terminando o seminário, quem faz a última palestra sou eu, quando chego nesse ponto eu pergunto, quem é o dirigente aqui? Ah, sou eu. Eu falo, seja bem-vindo, Julinho. Que é para mostrar que dirigente de centro espírita tem o direito de ser, de sair da linha de vez em quando, dada a situação em que ele reencarnou. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.